Atenção, acompanhe agora a Róia Confusão. O que aconteceu na madrugada no último domingo, no bairro de sábado para domingo, portanto madrugada de domingo, no bairro 18 do Forte, zona norte de Aracaju. Foi na tradicional festa junina, que acontece na região conhecida como Baixa da Cachorrinha. O que era para ser diversão, virou pancadaria. Veja o vídeo divulgado nas redes sociais, acompanhe. Perceba a confusão, a confusão generalizada, alguém está filmando, e o pau quebrando ali no meio. E você não vê em nenhum momento a presença de policiais, nem de seguranças particulares, as pessoas tentando se esconder. Bota o áudio aí, bota o áudio. Bom, essas são as imagens circulando nas redes sociais da festa de São João, que era para ser uma festa, e terminou em muita pancadaria na Baixa da Cachorrinha. E a pessoa filmando ali mesmo, com toda a confusão. 6h55 agora, e nessa confusão aí, várias pessoas foram feridas. Por volta das 3h30, pode colocar as imagens na tela, por volta das 3h30 da manhã, três ambulâncias do SAMU, uma delas de suporte avançado, atenderam uma ocorrência. Um homem levou um tiro no braço, uma mulher machucou o rosto, uma grávida se sentiu mal, e uma quarta vítima desmaiou. Os organizadores da festa informaram que havia seguranças, e que a polícia estava presente. A gente não vê nas imagens. A informação é que as pessoas que entraram na festa, tiveram que passar por detectores de metal na portaria, ou nas portarias. Confusão, portanto, lamentável. Uma festa bonita na zona norte da capital. O povo aí com a saudade do Forró Caju, aí tem uma festinha, aí sempre aparece alguém para bagunçar, para esculhambar, para fazer essa baderna, e as pessoas filmaram.